Os melhores perfumes frescos masculinos do mundo, parte 1. L'Odyssen Pour Homme de CMA, que é o clássico dos anos 90, que é considerado o melhor perfume cítrico aquático masculino de todos os tempos. Aqua de Gio ou de Parfum, eu coloquei essa nova versão porque fixa mais e projeta mais que o Aqua de Gio tradicional. Aquático, amadeirado, almiscarado masculino, muito sedutor. Bulgari Pour Homme masculino, infelizmente muito difícil de encontrar hoje em dia. Uma nota de chá, verde, herbal, com notas amadeiradas, é muito elegante. E o clássico Versace Pour Homme masculino. Isso aqui esquece, né? Tu tá falando da elite. Se você gostou do vídeo, quer a parte 2, comenta bastante e compartilha pra mais dicas.